Ai, eu acho que eu vou visitar a Vandala um pouco, ai meu cabelo, agora eu tô indo lá. Oi, príncipe House, como é que você está? Ah, foi um dia, quanto tempo que eu não te vejo, faz tempo, não é? Ai, sim, concordo, faz um pouco de tempo, a gente não se vê, mas, eu sei que isso não é da minha conta, mas como é que está o seu relacionamento com a Vandala? Ai, está meio mal. Ai, o que houve? Será que eu posso fazer algo? Ai, será que eu posso fazer algo para te ajudar? Eu não sei. O máximo que você pode fazer com a Vandala é pedir para ela ser teimosa. Teimosa? Sim, teimosa. Nem que é teimosa, nem que é a Vandala, é que a Vandala é meio reservada. E eu também sou um homem reservado, mas não reservado demais. Ela não gosta muito de puxar assunto. Ah, mas esse é todo o começo, é assim todo o começo. Mas você tem que entender que tem mulheres mais fechadas e mais abertas. A Vandala deve ser o tipo mais fechada e mais reservada. Você tem que respeitar o tempo dela. Ai, eu entendo sim, Vandala. É, Claudinho, desculpa. Mas... Eu não gosto muito de te esperar. Mas, se você não está tendo nenhum caso com a Vandala, o que está acontecendo? Ai, a Vandala só quer saber dormir. Dormir? É. Eu tento ter um caso com ela, mas a Vila canta e dorme. Nossa. O risco de você não ter caso com ela é grande. Ela é assim mesmo. Reservada. Ela é tímida. Eu tenho medo de não ter caso com ela nunca. Caso com ela. Mas eu só acho que você quis ser um pouquinho mais apressado demais. Eu sei. Mas eu gosto da Vandala. Eu achei ela bonita. E, graças a você, eu estou tendo um caso com a pirata mais linda de todo o universo. Peço muito obrigada, Claudinho. De nada. Ela disse pra mim que você não é de confiança. O quê? E por quê? Foi por sua causa mesmo que eu estou namorando com ela. Que eu estou tentando ter um caso com ela. Ela está de mal de você porque você... Jogou eu na... Me jogou... Te joguei de onde? Que você... Não, não jogou eu. Jogou ela por cima de mim. É verdade. Mas só por causa disso que ela está com... Está de mal de mim. Bom, deve ter mais motivos para ela não querer ficar perto de você. Eu não sei quais são os outros. motivos. Eu não sei quais são os outros motivos. Ah, eu entendo. Você sabe onde é que ela está para mim poder conversar com ela? E você... Eu não sei onde ela está, não. E você... Concorda com ela que eu não estou de confiança? Não, eu não concordo com ela. Não conta para ela que eu não concordo com ela. Se você encontrar ela, diga que eu quero conversar com ela. Ok, eu vou ver o que eu posso fazer por você, Claudinho. Obrigada. Hans. De nada, Claudinho. Mandaram. Oi, Hans. A Claudinho quer conversar com você. O que você quer? Metidinha. Do caramba. Metidinha de uma... De uma... De uma geleia. Sua boiola. Sua boiola. Eu não sou boiola. Me respeita. Sua preboia. Sua viada. Eu não sou viada. Tá bom. Fala lá o que você quer. Por que você está de mal de mim? Por... Por... Por que foi por sua causa... Que eu estou na maior... Que eu estou... Sendo um caso... Que eu estou sendo obrigada a... Por sua causa eu estou com o Hans. Como assim por minha causa? Como assim por sua causa? Lembra daquele dia lá? Que você... Não. Que a River... Estava... Tranquilamente... Na minha vida até ela. E de repente veio o Hans e começou a beijar ela. Você me avisou de que ela... De que ela estava sendo vítima de abuso. Aí... Aí eu fui lá. Aí você foi no meio. Aí você pegou meu braço. Aí eu falei... Claudinho, solta meu braço. Aí você falou não. Aí você falou assim... Toma aqui, lobo mau. Sua comida. Que tal sua comida, senhor lobo? Ou um negócio assim. E foi por sua casa que eu estou na maior com ele. Que eu estou tendo um caso com ele. Olha... Eu peço desculpas. Agora que você vem pedir desculpas? Agora que eu estou me ferrando? Olha... Eu peço desculpas de novo. Mas a minha intenção não é te forçar. Eu não estou te forçando. Eu estou te pedindo. Você acha que eu vou ser feliz com ele? Ai... Não sei. Só quero que você fique com ele. Você quer que eu peca a minha virgindade, Claudinho? Não precisa... Não precisa chegar a esse ponto. Mas eu só quero que você ame. Aprenda a amar alguém. Além de suas amigas. Amar vocês não é o suficiente para mim? Amar vocês... Amar vocês não é o suficiente? O que está acontecendo? Por causa da Claudine, eu estou namorando com o Hans. Você está namorando com ele? Não lembra da Elza? É que eu não sabia o seu nome, por isso que eu estou confusa. E é um dia que você... E por que você está fazendo isso? Olha... A Claudine acha que amar elas e contar com você? Para de cair, Elza. Você fumou crack? É que a Claudine acha que vocês não são o suficiente para eu ser feliz na minha vida. Não é não porque você não vai ser lésbica. E se eu quiser ser lésbica? E se eu quiser... E se eu quiser ter um caso com a Aable Dash? Por que com a Aable? Porque eu gosto da Aable. Que a Aable... Faz o meu tipo... O seu o que, Claudine? O seu o que... Vandala? Meu tipo... Ela é da mesma alaia que eu. E é por isso que eu quero ficar com a... Aable! Que babado forte! Que babado forte! Você ouviu? Lógico que eu ouvi, nós somos amigas. Que babado forte! É... 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 Você quer o T comigo? Quer o... Quer o... Quer ter o quê? Você quer ter o que comigo? Quer ter, tipo, um caso com você A gente não já estava tendo? Ai! Oi, por que nós já temos um caso? Você já tem um caso? Como é que é esse negócio? Ai! Não posso falar Você não entende esse negócio É lógico que eu sei como é Porque eu estou tendo um caso Com a River Ai! Com a River Quem é River? A de cabelo normalzinho, ó Nossa! Odei dizer isso, Label Mas é eu que estou tendo um caso com a Vandala Traduzindo nós duas Pois para mim está parecendo uma flor e seus três maridos Porque três O Hans, você e a Esquelita E eu não vou tolerar a outra Esquelita, você está podendo muito Estou mesmo? Estou mesmo Porque as doentes se sentem incomodadas Sim, eu estou porque eu cheguei primeiro Se você e a É a Minha E você é acalipso? É a Minha Não é você Foi eu sim Ai Sim, mas Eu e ela Tava se pegando um dia desses Só que o jeito que eu tava me pegando com a vandala Era pior que o seu, espelheta Prove, miga, sua louca Será que, o que que tá acontecendo aqui? Será que dá pra brigar, parar de brigar? Ai Ai Vocês também, cai, cai tudo Você é minha namorada Que? Eu não sou sua namorada, não, espelheta A gente só tava fazendo sessão de foto Você acha que a gente tá podendo? Ela é minha namorada Eu só fiquei com você, espelheta Só pra poder fazer sessão de foto Sessão de foto, uma vírgula E eu estou indo embora Respeita a Rainha Elsa Meu Deus Meu Deus E foi ela Estou indo embora Sai Caldinha, miga Tô louca Fica quieta Caldinha tá usando o crack, gente Só pode Só pode Eu não tava tendo nenhum caso com você Esquenita Tchau Eu cansei de falar sobre isso Ninguém é obrigado a ver sua bunda seca Não, eu acredito Cala a boca Eu sei disso Não, eu acredito Ei 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 olá cambada, olá cambada, olá cambada, olá cambada, olá cambada, olá cambada. Tá falando que é horrível. Olá cambada, de mil. Ficou feliz, ai, River, desculpa, já acabou River, desculpa, Vandala, nossa Vandala, o que é isso? Desculpa gente, não ia fazer isso não. Rock and roll, rock and roll, rock and roll. Ai, daqui dois anos, a mamãe, não tem o foco. Ai, meu cabelo. Pronto. Eu tô indo embora, vocês que se resolvam aí. Ai, eu tô indo dormir. Que isso, Vandala. Claudinho, para. Claudinho, sua louca. Eu, eu reiniciou o jogo. Vem, vamos. Isso, você tá minha amiguinha doida. Desculpa por ter inventado essa moda, viu, Vandala. Não, tá tudo bem. Vem, vem, vamos sentar aqui. Vandala. O que deu na nossa cabeça para que a gente, sei lá, batem-se aquelas fotos lá que ainda não foi divulgadas no YouTube. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei que, sei lá, me chama de nojenta. Mas, eu tava gostando. Por mais que a gente não seja hétero, eu tava gostando. Eu também, por mais que você quase tentou beijar minha boca, eu também gostei. Eu peço desculpa se eu puder armar essa confusão. Não, tá tudo bem. Mas, e aí? Como é que tá indo o seu relacionamento com o raço? Eu não tô, ó. Tá nem um caso com ele. Então, como é que tá indo? Eu só vi a cabeça, dente e dormo. Nossa, Vandala, você tem que ser um pouquinho mais sensível. Eu sei, mas eu tenho medo de quebrar minha cara. Podia até ser verdade. Porque, eu não sei como é namorar com o raço. Eu fiquei com ele pouco tempo. Pra falar a verdade, esse estadinho aí, essa história aí, de vir a cabeça, deitar e dormir, eu fazia basicamente o mesmo. É sério, sim. Eu era tão tímida pra todos os rãs que eu também namorava. Nossa, eu tenho medo de deixar o raço magoado. Desculpa. Eu tenho medo de magoar os sentimentos do rãs. Eu ouvi a conversa da, da Claudine com o rãs. E aí? E aí que ela fofocou um pouquinho, perguntou pro rãs como é que tava a sua relação com ele. E... E aí falou. E ela falou pra ele respeitar o seu jeito de ser, porque... Eu vou ser reservada, fechada e essas coisas. Sim, eu sou... Eu respeito o rãs. Eu só não sei se ele me respeita. Eu só espero que ele te ame. Apesar das dificuldades. Você ama ele, apesar das dificuldades? Ele é íbola. Eu não sei o que é amor. Até por isso que eu não quero ficar com ele. Eu não quero ficar com ele como namorada. Mas eu quero ficar com ele como amiga. E... Ele ficou um pouquinho magoado, mas... Ele conseguiu superar. Mandar, a única maneira de você descobrir o que é o amor, é você tentando. Apesar dos erros, todo mundo erra. Todo mundo aprende errando. Mas o jeito que eu erro, não tem como. Ai! Ai! Tenta, Wandala. Só um pouquinho. Só um pouquinho? Sim. Pelo menos um pouquinho. Tá bom. Ok, eu vou tentar. Apesar das dificuldades. Mas o que eu falo pra ele? Fala que você eu ama. Como eu posso falar isso? Fala que você... Não. Fala que ele é a razão da tua vida. Razão da minha vida? É... Se você disser isso, ele vai saber que você... Que você... Que você sabe o que você tá fazendo. E ele também vai saber que é importante pra você. Que ele tem importância. Que você... Que você gosta dele. Ok, eu vou me lembrar disso. Muito obrigada. Peraí, Boo. De nada. Tchau. 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 Oi, Vandana. Oi. Oi, Vandana. Onde está aqui no meu colo? Aconteceu alguma coisa? Não. Mas... Fala Vandana. Você é a razão do meu viver. Vem aqui. Você também. Vem aqui. Vem aqui. Você também. Mas... Quem foi? Você... Eu te amo. Eu também. Tem isso aqui. Tchau. 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 Obrigado.